Depois de um longo tempo afastado das competições por conta da pandemia, a volta aos tatames tem sido positiva para um atleta de 59 anos que pratica jiu-jitsu em campos. Recentemente, o lutador Ricardo faturou a medalha de ouro no Master Internacional realizado em Deodoro, no Rio de Janeiro. A conquista foi intensa. Eu estava me preparando desde janeiro, pelo menos fazendo atividade física. Aí eu comecei a treinar mesmo jiu-jitsu e musculação a partir de março. E nesse período, graças a Deus, eu consegui treinar bastante. Estou fazendo treinamento de três horas por dia para chegar a ser a primeira competição que eu sou americano. Sem tempo a perder, a preparação agora é para o brasileiro e o sul-americano. Duas competições importantes no calendário da modalidade. Eu vou na maior tranquilidade pensando que eu vou para um treino. Graças a Deus eu consigo manter o psicológico bom para chegar lá e fazer tudo do bom que eu aprendi com o meu professor aqui na academia. Ricardo tem 11 anos de carreira no jiu-jitsu e neste tempo conquistou dois brasileiros, quatro sul-americanos, três Master Internacional e foi nove vezes campeão no Open Internacional. Para o treinador, a carreira vitoriosa de Ricardo é fruto de muito trabalho e dedicação dentro e fora dos tatames. Primeira dedicação dele, que é muito grande, entendeu? O comprometimento com o esporte e o cuidado que ele tem com a performance, com o acompanhamento das aulas. Todo um trabalho que é feito para ele de acordo com a categoria dele bastante específico. O controle a nível de intensidade e volume para o treino específico para a categoria dele. Se depender do treinador, Ricardo com 59 anos não vai ter moleza nos treinos. Até porque os desafios são grandes, o que vai proporcionar conquistas expressivas. Não é competição fácil que ele encara, o ritmo tem que ser forte, agora tudo respeitando o limite e a particularidade da categoria dele e do corpo dele. O treinador aposta em um bom desempenho do atleta Master neste segundo semestre, tanto no brasileiro como no sul-americano de jiu-jitsu. O ritmo não para, o treino não para e, como eu falei, ele é um aluno dedicado e tem grandes chances de medalhar também nas próximas competições.